Atenção Vitória! Começa agora o programa do professor Edmo Neves Prefeito e Zé da Juliana Vice. Em Petrolina, sertão de Pernambuco, o programa de educação infantil faz a diferença. O projeto Nova Semente atende mais de 8 mil crianças de 6 meses aos 6 anos de idade em horário integral. Elas recebem apoio médico, nutricional e pedagógico. Vitória necessita de exemplos positivos, de projetos que já deram certo e que podem ser implantados na cidade. Vitória precisa de quem entende de educação. É possível, quando se faz um governo sério, levar para essas crianças essa condição de qualidade de vida. Então é o Nova Semente, é esse exemplo de Petrolina que vamos levar para Vitória de Santo Antão. Vitória é uma cidade importante, uma cidade grande, uma cidade de gente trabalhadora. E precisa ter um prefeito que olhe para o futuro, futuro do jovem, futuro da criança, mas sobretudo o futuro da cidadania. Trazer para Vitória programas exitosos é fundamental para o desenvolvimento da cidade e de sua gente. E o professor Edmo e Zé da Juliana vão chegar juntos de você na próxima terça-feira, dia 30. A grande caminhada azul da mudança de verdade. Vai sair às 7 da noite do Comitê Central, com destino ao Alto José Leal. Eu acho que Vitória poderá, com a sua eleição, quebrar um longo ciclo político que foi marcado por uma dominação de grupos que se alternam no poder. Portanto, Edmo poderá significar a possibilidade de abertura de um novo tempo político em Vitória de Santo Antão. É 33, é só, é só Vitória, é 33.